Olá, salve, salve, Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso canal, nosso canal não, pelo nosso site, pelo site da TVE. Clica lá no www.tv.com.br, na aba TVE ao vivo e confere simultaneamente o que está sendo transmitido pelo canal também na web. E no programa de hoje, vamos conversar com o Diego Abelardo, primeiro colocado no concurso Broken Orchestra Remix, que aconteceu em Nova York. Também vamos falar sobre a peça Fábrica de Calcinha, que faz curta temporada a partir de amanhã, dentro da programação do palco giratório. Vamos mostrar ainda como acontece a restauração de livros na Biblioteca Pública do Estado. Iniciamos a estação de hoje, conversando com o compositor, produtor, músico, professor, o Diego Abelardo, sobre o trabalho que desenvolve e que levou ele a conquistar o prêmio de primeiro lugar lá no Broken Orchestra Remix, que acontece lá nos Estados Unidos, o prêmio é de ideia comum. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Primeiro lugar, parabéns aí. Obrigado, obrigado. Bom, vou falar um pouco como é que funciona esse concurso. Esse concurso é para o pessoal levar músicas produzidas, músicas pensadas a partir dos remixes? Exatamente. Foi um concurso proposto pela Found Sound Nation, em Nova York, onde na Filadélfia eles gravaram diversos instrumentos quebrados de escolas e propuseram para o mundo inteiro que se criassem música a partir daquilo ali. E eu acabei ficando em primeiro colocado com a música Ideia Comum, que foi o remix dos instrumentos lá quebrados. E é até interessante a gente falar que também no quarto lugar foi uma menina aqui de Porto Alegre, a Saskia também ficou em quarto lugar. Porto Alegre acabou tendo uma boa receptividade pelos jurados e fiquei em primeiro lugar ali. Para mim foi uma das coisas mais legais que me aconteceu ultimamente. Pô, vale lembrar também que a Saskia também trabalha com uma parada mais próxima do rap, que ela também canta. Mas como é que a gente pode definir a tua sonoridade? A tua sonoridade, ela parte muitas vezes. Você já tem três discos na web lá, né? Sim, sim, sim. E como é que é essa sonoridade? Eu tenho três discos da Agnóstico Orquestra, que é um trabalho que eu já fiz, comecei em 2007, concluí ele em 2017. Fiquei ali dez anos envolvido. E os três volumes são muito relacionados à música eletroacústica contemporânea, onde eu foco nos ritmos urbanos, né? O rap, ritmos até de fora daqui, o trip-hop, enfim, o downtime, ritmos bem estrangeiros, mas misturando muito com a sonoridade brasileira. Pego muito sample de música brasileira, de filmes brasileiros e coloco em algumas eu tenho só instrumental, outras eu coloco letra. É um trabalho bem livre, assim, onde eu exerço a minha liberdade artística e exerci em três volumes. E obviamente que o trabalho lá, que o remix que eu acabei fazendo para o pessoal lá da gringa, ele tem muito da minha característica, né? Que é ritmos um pouco sincopados, quebrados e com um andamento bem lento, assim, que é uma onda que eu gosto bastante. Pois é, a gente estava conversando até em off, né, que os beats, principalmente quando se fala em sample, em música eletrônica ou música de recorte, o beat, a batida é sempre muito importante, que é ela que dá a constância. Então acaba trabalhando com batidas mais lentas, assim, com relação aos ritmos eletrônicos que o pessoal está acostumado principalmente a ouvir em festas, ou ritmos eletrônicos que o pessoal já está acostumado com esses beats mais lentos, um lo-fi, para não dizer assim, né? Que é uma música que tem bastante profusão na internet hoje em dia. É, eu gosto bastante dos ritmos mais lentos, assim, até pela possibilidade que eu tenho de trabalhar nos arranjos, né? É até uma questão de gosto, assim, a música eletrônica lá, muito de pista, ela nunca fez na minha cabeça, sempre foi mais... A minha escola inicial foi o rap, lá em 2013, assim, que eu tenho uma origem mais de periferia, assim, me criei lá no Costa Silva, lá na Zona Norte, e daí ali teve uma influência muito forte do rap, eu não sabia tocar também, na época a gente se ampliava, né, não sabia tocar e insistia muito, vamos fazer música, a gente tem que fazer música mesmo sem saber tocar, e acabou que a partir daí acabei adquirindo um certo domínio, assim, de se ampliar, de gostar de mexer com sons de manipulados, mas geralmente longe da pista, assim, a pista nunca foi a minha onda, assim, que, inclusive, por ser professor, trabalho muito a questão da agorizada, conhecer a música eletrônica que não é a de pista, né, que aí a gente tem uma imensidade de compositores, tanto no Brasil quanto no exterior, que trabalham a música eletrônica no campo eletroacústico, né, onde a gente experimenta a questão das modificações de som, muito mais do que a batida em si, né. A gente entra na música contemporânea, que é exatamente a tua área, tu falaste que no momento tu não tocava nenhum instrumento, mas nenhum, não tocava música, trabalhou, começou nessa percepção colando música, trabalhando com o sample, e agora tu já fizeste a tua formação que te ajudou também a complementar a sua sonoridade e misturar tudo, né, tem muitos dos instrumentos que estão nas músicas, são executados por ti, como tu bem falaste, né, então tem o orgânico muito misturado também com esse eletrônico. É uma mistura que me agrada muito, assim, até o mistério da pessoa ouvir e não saber o que é o que é ele, o que eu toquei, o que é sampleado, até por muitas vezes eu vou pegar um instrumento, eu vou tocar um violão e vou fazer ele parecer como se fosse de um vinil ou algo assim, sampleado, então tem esse mistério do processo, assim, o processo me interessa muito, me agrada, e muitas vezes o trabalho até vale mais pelo processo do que de fato pelo final dele, né, pelo produto final. E a questão da formação mais tradicional eu acabei tendo na licenciatura em música, assim, que acabei me formando professor e isso me ajudou muito, né, na questão de fazer melhor a minha música, mas anteriormente o foco era simplesmente fazer o som e barulho e misturar, com uma intenção musical de certa forma, porém que hoje em dia mesmo manjando, assim, digamos, das teorias, muitas vezes eu ignoro elas, vou pelo que eu acho legal e azar, né, se soou bem, está valendo. Vamos pela sonoridade, o resultado, mas não pelo como se chega lá. E, bom, falar em chegar lá, a web foi muito importante também para chegar ao concurso, para poder fazer inscrição para as tuas músicas e também colocar as tuas músicas lá. Então, como é que as pessoas te encontram ainda para escutar não só a música que participou, o remix participou do concurso, mas os outros discos todos, né? A música vencedora é só procurar a Broken Orquestra Remix, que vai aparecer lá a Diego Abelardo como o ganhador e todas as outras músicas, porque fizeram um álbum e tal, tem muita coisa legal ali, acho que são 20 faixas de gente do mundo todo, assim, muito diferentes entre si, bem interessante o trabalho e o meu trabalho autoral é procurar a Diego Abelardo no Google, em qualquer lugar, vai ter lá uma fotinho lá do cara sem rosto, lá de cara tapada, sou eu. O resto dos Abelardo são da Espanha, do México, enfim, Diego Abelardo no Brasil, por enquanto sou eu, sou eu aí, só botar na rede, procurar Instagram, Diego Abelardo, toma lá. E tem muita música para ouvir, porque tem bastante material do Diego pelas redes. Diego, obrigado pela tua presença aí, parabéns aí, cara. Muito obrigado, até a próxima, valeu, obrigadão. Bom, 30 mil livros aguardam quem os adote para garantir a memória do Rio Grande do Sul prioritariamente. Bom, a Biblioteca Pública do Estado lançou uma campanha de doação para o restauro do seu acervo. Quem contribuir terá seu nome gravado na obra escolhida. Prestes a completar 500 anos, a Farsália está precisando de restauro. Esse é o livro mais antigo da Biblioteca Pública do Estado, um poema épico latino do setor de obras raras. É uma das prioridades do projeto Biblioteca Pública Recuperando a Memória, que convida a população a contribuir com a restauração de obras. Foi o que fez a Fátima. Ela trabalha na biblioteca e escolheu um exemplar para a adoção. A revista Máscara é de 1918, que eu escolhi para restaurar, porque aqui no setor do Rio Grande do Sul ela é bastante procurada e ela estava precisando de restauro. Agora ela está ótima para pesquisa. Eu gostei bastante de participar do projeto e ajudar um pouquinho com a cultura do Estado. São as obras sobre o Rio Grande do Sul que estão no topo da lista, seja literatura, relatórios de governo ou livros de história, geografia e meio ambiente. Aqui nós temos o livro de um dos grandes nomes da literatura gaúcha, Simões Lopes Neto. Esta é uma primeira edição de Lendas do Sul, de 1913. Ela foi adotada e restaurada pelo valor de 450 reais. Para doar é só entrar em contato com a biblioteca para conhecer os orçamentos. A reparação é feita por uma empresa privada. Depois de pronta, a obra retorna com o nome do adotante registrado no selo de propriedade da biblioteca. Para ver a diferença de antes e depois, aqui está um exemplo de dois volumes de uma mesma obra sobre a história do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem ele precisando de reparos, de restauro, pode ver, que era mais ou menos como se encontrava a situação desde que foi restaurado. Então ele precisa, ele tem problema com as folhas soltas, ficaram essas marcas. Então este está para ser adotado, porque ele é um livro bastante procurado. E este, então, é ele já restaurado, pronto para que o pesquisador possa utilizar. E com o selo que vem, o Ex Libris, que é a marca de propriedade da biblioteca, com o nome da pessoa que adotou. Então este ele pode ver que está, né? Ele foi, ele houve um recorte aqui, se recortaram aquelas pontinhas. E as páginas estão intactas, né? São 30 mil livros que ainda precisam de restauro. Praticamente todo o acervo inicial da biblioteca. Os valores variam de 200 a mil reais, dependendo da obra e do estado de conservação. A gente sabe que os recursos para a cultura são escassos, né? E não há como fazer um investimento tão grande para restaurar tanto acervo assim. Então a gente busca este apoio, né? Particular de pessoas físicas ou jurídicas para ajudar a restaurar este acervo. Isto é importante para nós e para a memória, para a história, porque são obras preciosas, né? São obras históricas, algumas até raras, que são, é o registro da nossa história, da nossa memória. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos rapidinho com a Estação Cultura desta segunda-feira. Estação Cultura está de volta para falar agora sobre artes plásticas. Carlos Asp completa 70 anos e uma série de presentes. Bom, a comemoração começou quando o artista foi homenageado na 12ª edição do Prêmio Assorianos de Artes Plásticas. Em 19 de março. No mesmo dia, foi aberta na Pinacoteca Rubemberta a exposição Áspera Melodia, com trabalhos realizados pelo artista desde os anos 70 até hoje. Desenhos, objetos e instalações do próprio artista e dos acervos da Pinacoteca Aldo Locatelli, do Margues, da Fundação Vera Chaves Barcelos e do Instituto Goethe e do Instituto de Artes da URGS compõem a amostra. Confira aí. Na entrada, o violinista faz a recepção, um trabalho da década de 70. Parte da extensa produção artística de Carlos Asp pode ser vista em três ambientes da Pinacoteca. Traços, cores e palavras sobre materiais simples são marcas do artista. Papelão, caixas e bulas de remédio, embalagens, papel, tudo pode virar suporte. Uma mistura em sintonia. Ele também vai construindo esses círculos, essas manchas de cor, essas texturas sobre esses outros textos. Esse jogo entre a lógica da ciência, por um lado, e o que a medicina pode fazer pelo nosso corpo e o que a arte pode trazer para o nosso espírito. E depois também tem uma questão que interessa muito ao artista, que é a música. Então, o trabalho tem muito uma questão de ritmo. Nós pensamos muito nisso na montagem. A instalação Noite, Névoa, Dia é um dos destaques da mostra. O projeto, de 1977, nunca havia sido montado. No quadro, o desenho original, feito para um dos cartazes do Nervo Óptico, coletivo de vanguarda artística, composto por Asp, Vera Chaves Barcelos, Carlos Pasquete, Clóvis Dariano, Mara Álvares e Thelmo Lênis. Para viabilizar a ideia e a mostra, foi feita uma vaquinha virtual que ultrapassou a meta. Obrigado a todo mundo que ajudou essa empreitada, que fez acontecer a paisagem, a linha vada, está tudo lindo. A ideia surgiu e terminada a exposição, fará parte do acervo do município. Outra instalação que pertence ao Margues também pode ser vista completa, além das dezenas de desenhos que convidam o público a um olhar mais próximo e questionador. A pensar sobre algumas formas, algumas ideias que você talvez já tenha muito fechada, não é? O que é o vermelho, o que é azul, o que se relaciona com o que, isso, afinal, o que a gente define como arte, que tipo de experiência a arte pode nos trazer, enfim, se permitir esse contato com essa multiplicidade. Áspera Melodia fica na Pinacoteca Rubem Berta até o dia 14 de junho. Amanhã e quarta-feira, no Teatro Carlos Carvalho, acontece a temporada de Fábrica de Calcinha do Coletivo Criação. Eu converso agora com a atriz Marina Mendo, que também dirige o espetáculo que está na programação do Palco Giratório e com a Marta Felizardo, responsável pela iluminação, que não é só luz, né, Marta? É um desenho de luz, podemos dizer assim, né? Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Porque tem vários elementos, além da luz, propriamente dito, tem projeções, tem uma série de coisas, né? Exatamente. Quando a Marina me chamou para fazer o trabalho, é uma área bem nova para mim, a iluminação sênica, eu venho da iluminação de arquitetura, tinha todo o envolvimento deles com a cidade, todo o estudo e a preocupação em ouvir e buscar os sons e as imagens da cidade. E a minha forma que eu encontrei de trazer uma camada que não fosse só a iluminação do que eles estavam fazendo, mas também trazer imagens para compor o todo da cena, foi contribuir com a minha forma de ver a cidade, que, enfim, a minha forma de observar esses espaços e tal. Então, acho que eu consegui trazer um pouco isso, né? Além de luz, recortes e imagens que se misturam aos sons e às imagens performáticas que a Marina traz, né? Pois é, a gente começou falando sobre luz, e a gente vai falar sobre o que realmente o Fábrica de Calcinha traz. Ela traz um espetáculo bem sensorial, que está naquele limite entre a performance e o teatro, mas essas sensações, principalmente do centro da cidade, estão muito fortes dentro do espetáculo. A gente começou, em 2014, um trabalho muito minucioso de caminhar pelo centro de Porto Alegre gravando as sonoridades da rua. E eu e o Ricardo Pavão, que é o músico e responsável pela composição sonora do trabalho, que está em cena também, todos estamos em cena, ativando aquela cena ali diante do público. Então, a gente gravava esses sons, depois ia para casa e fazia uma escuta muito demorada, acurada, assim, e recortava e sampliava também. O Diego estava falando agora há pouco de sampliar sons, eu disse, olha, tem muita relação com o nosso trabalho também. Esses sons, sampliados, eles eram um estímulo para a criação de cena, que no teatro, normalmente, usualmente, a gente parte de uma referência mais visual para a composição. Então, a nossa proposta era partir do som, não buscar uma imagem imediata, mas partir daquele som, fazer aquele som virar cena. Então, a partir disso, surgiram muitas camadas da realidade urbana, dessa realidade do centro de Porto Alegre mesmo. E entre essas camadas, que eu acho que é a que ficou predominante no trabalho que vocês poderão assistir amanhã e quarta, lá na Sala Carlos Carvalho, é a mulher, essa mulher urbana, essa mulher que resiste, que é também vítima de diversas formas de violência e de uma cultura, por muitos lados, opressora, do seu lugar de fala, da sua expressão. Então, fábrica de calcinha, esse nome, esse grito que todo mundo conhece e reconhece. Quem anda pelo centro de Porto Alegre. Quem anda pelo centro é uma espécie de um emblema disso. Pois é, justamente eu estava esperando falar sobre esse aspecto do feminino e tem tu em palco, também tem outras performances, mas também tem a Marta. Então, também está essa visão que vocês trazem da mulher, também está no palco, de outra forma também, se colocando com os corpos no palco também. Também tem um modo de mostrar esses corpos que a gente um pouco tenta esburacar esses estereótipos relacionados à sensualidade feminina, à bunda, sabe? Ao corpo feminino sempre colocado de uma forma, de modo a favorecer a sua sensualidade. A sua objetificação. É, a sua objetificação. A gente tenta perfurar um pouco isso, literalmente, temos uma furadeira também, cena, com sons e com imagens sonoras. Pois é, a questão do próprio som, né? O som que a gente está falando dos samples e tal, mas esses samples são pensados anteriormente, mas também acabam sendo processados durante o momento. Então, a parte dessa trilha também, mesmo ela sendo eletrônica, ela é feita ao vivo também, conforme o andamento do espetáculo. O Ricardo Pavão, ele produz toda essa sonoridade ao vivo, embora ele trabalhe com sampler e com outros dispositivos eletrônicos, ele está fazendo esse processamento, disparando essas coisas ali, ao vivo. Ele não sai de cena nem um minuto, ele não para nem um minuto. Nós também usamos alguns instrumentos musicais, eu toco acordeon, ele toca rabeca, tem um berimbau adaptado, é uma mistura de fontes. Bom, dois dias de apresentações de vocês que já vieram, já agora de uma pequena viagem, numa pequena tour lá em São Paulo, Sesc Belenzinho, isso? Isso, nós fomos convidados para uma mostra lá no Sesc Belenzinho, chamada Mostra Sena Sul, que fez um recorte da produção autoral de artes cênicas da região sul do Brasil. Então, tinham trabalhos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós fizemos um final de semana lá, foi uma troca maravilhosa, um público muito interessado em saber como que a gente tinha chegado, aquelas imagens e sons, foi muito legal para a gente. Bom, tem uma boa entrevista também, na web também, do momento que vocês estiveram lá no Sesc também. E, mais do que isso, o interessante é assistir o espetáculo ao vivo, produção gaúcha aqui das artes cênicas, acontecendo aqui na cidade. Amanhã, quarta-feira, 19 horas, Teatro Carlos Carvalho, Casa de Cultura Mário Quintana, dentro da programação do Festival Palco Geratório Sesc Porto Alegre. Queria agradecer a presença de vocês duas, certo? Parabéns pelo trabalho. A gente agradece também o espaço e a oportunidade. Aproveitamos para convidar o público a vir assistir o Fábrica de Calcinha. Fábrica de Calcinha. A Latinoamérica pré-colombiana é revelada na exposição de fotografias Cultura Inca, que está na Casa de Cultura Mário Quintana. Um passeio pelo passado e pela atualidade estão as imagens captadas por Paulo Gusmão e Rodrigo Gorski ao longo de duas décadas. A mostra vai até 19 de maio. A civilização Inca é registrada na história como o maior império da América pré-colombiana e até hoje seu passado provoca curiosidade. A exposição propicia contato com os vestígios dessa origem através dos olhares dos fotógrafos Paulo Gusmão e Rodrigo Gorski, capturados em suas recorrentes viagens ao Peru. A gente já vai ao Peru mais de 25 anos e então a gente tem diferentes tomadas de fotos, né? E a gente procurou trazer aqui para a Casa de Cultura Mário Quintana um pouco do tipo de construção, um pouco do período da chegada dos espanhóis, um pouco da construção dessa influência espanhola, né? Um pouco lá do começo da cultura inca, que é essa cultura que vem aí do ano de 1150 a 1534, no período que coincidiu com a chegada dos espanhóis, né? Quando se fala em Peru, quando se fala em cultura inca, se fala também em muitas outras culturas pré-incas. Só dando uma pequena pincelada na história, na verdade os incas eles construíram muito, eles tinham bons engenheiros, mas também eles pegaram muitas construções prontas de culturas pré-incas, né? E podemos citar aí Pachacamac da Cultura Lima, no norte do Peru, muitas outras culturas. E a gente procurou trazer um pouquinho, inclusive a gente tem imagens das linhas de Nazca também, que foi uma cultura pré-inca, né? A cultura inca nasceu no Peru, mas ela se expandiu para outros países vizinhos, como Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, Equador. Tão rica quanto mistificada, a cultura inca aparece nas 22 fotografias, que mescam passado e presente, paisagens e arquitetura, assim como os momentos da rotina do povo peruano. A gente traz algumas imagens de pessoas, por exemplo, das tcholas, então, falando na questão de vestimenta, que até hoje, então, eles preservam essa cultura. Por exemplo, só para uma pincelada aí na questão de vestimenta dos incas, as mulheres, por exemplo, elas usavam uma sainha mais delgada, daí com a influência espanhola, hoje, por exemplo, elas usam em torno de nove saias, uma em cima da outra. O chale, que elas não usavam na época dos incas, então, com a chegada dos espanhóis, elas passaram a usar. Mas, tipo, o Lantaitambo, a gente chega em Lantaitambo, que é um sítio arqueológico, tem no Vale Sagrado dos Incas, próximo de Cusco, aí a cultura é mantida. Por exemplo, chega lá, os homens, eles estão vestidos a caráter, então, eles preservam essa cultura, com aquele chinelinho de efeito de pneu, com a sua roupa colorida. As pessoas que vão para o Peru, elas vão se surpreender o quanto essa cultura é viva ainda. Então, se fala que os incas desapareceram, na verdade, a descendência está aí, né? Então, quem quer saber um pouco, vivenciar essa cultura, basta ir, principalmente, para a região de Cusco, que vai vivenciar e vai, com certeza, gostar muito, né? A mostra fotográfica é uma chance de conhecer ou voltar a apreciar a cultura inca. É possível conferi-la até 19 de maio, no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Entrada gratuita. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das duas da tarde, mas ainda hoje, tu pode acompanhar a reprise do nosso programa às nove e meia da noite. E no canal da TVE, no YouTube, tu também pode ver ou rever o Estação Cultura, qualquer uma das edições do Estação Cultura que estão por lá. Até amanhã. Tchau, tchau.